Oi meus amores, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma faxina e uma organização da minha penteadeira. Eu já fiz um tour por ela aqui no canal, mas eu decidi regravar esse tour e agora mostrando uma faxina e uma reorganização dela porque eu não tava contente com o modo que ela tava organizada, que de organização não tinha nada, ela era mesmo desorganizada. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, por favor já clica no like aí pra não se esquecer, isso é muito importante pra que o YouTube te avise quando eu enviar mais vídeos e eu tô precisando muito dessa ajudinha de vocês, tá bom? Eu só peço pra que vocês deem um like e deixem um comentário aqui abaixo, tá bom? E agora vamos lá ver essa faxina e essa reorganização da minha penteadeira. Essa é a visão geral da minha penteadeira, ela tá bem bagunçada mesmo. Olha essa parte aqui, essa parte aqui é o que mais me incomoda porque tá tudo muito desorganizado. Essa parte aqui dos pincéis também, olha, estão todos jogados aqui, estão sujos, tem que lavar. A parte das paletas também tá suja, aqui cai farelinho da penteadeira, então tem que limpar também. Essa parte aqui tá muito bagunçada, que é coisa de unha, tipo de fazer a unha, cetona, algodão, essas coisas. Essa daqui talvez seja a mais organizada, que é a dos esmaltes, mas mesmo assim eles estão caídos, ó. Então essa é a visão geral da penteadeira. E o que eu vou começar fazendo primeiro é limpando esses pincéis aqui. Eu vou limpar rapidinho e depois a gente começa a botar nos organizadores, que eu já mostrei pra vocês que eu comprei quatro. Então vamos lá. Bom, eu já tirei os pincéis daqui e agora eu vou começar limpando as gavetas. Vocês podem ver que eu coloquei um papel, um papel sulfite mesmo, colorido aqui, quando eu comprei pra não sujar. E eu vou começar jogando fora algumas coisas que eu não quero mais, tipo esse pincel aqui, esse outro aqui que pra mim não tem serventia, porque eu ganho outro melhor, esse aqui. Então eu vou jogar essas coisinhas fora e depois eu vou começar a limpar aqui com um paninho. Nessa gaveta de baixo eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar as paletas. Eu não vou me desfazer de nenhuma, porque mesmo não usando, eu não tenho por que me desfazer delas. Eu só vou passar um paninho nelas, porque olha, como eu já falei, tá caindo o farelinho dessa gaveta de cima, então elas ficam meio esbranquiçadas. Nessa gaveta aqui eu não vou tirar essa proteção que eu coloquei com uma folha sulfite, porque eu não vou botar a organização com caixinhas, que nem as caixinhas que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar ela assim mesmo, então eu só vou realocar as paletas aqui, porque eu só queria mesmo tirar o pó delas. Eu não tenho muita paleta, então elas cabem todas aqui. Agora essa gaveta aqui é o problema, porque eu vi muita coisa e vou começar tirando, vou jogar fora essas embalagens, mas assim só ocupa espaço, porque eu vou botar tudo num lugar só. Esses paninhos aqui eu vou colocar pra lavar, que é os paninhos que eu coloco o resto de esmalte, por isso que tá tudo manchado. Agora eu vou pegar dois desses organizadores. E vou colocar aqui dentro pra começar a organizar. Ainda vai sobrar um cantinho aqui do lado pra colocar algumas outras coisas. E aí 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 Agora na parte de cima eu vou ter que dar uma geral Primeiro eu vou tirar tudo que tá aqui em cima, vou passar um pano com esse vejo aqui no vidro e no espelho e depois eu vou começar a organizar as coisas de novo aqui por cima e depois nós vamos pra essa gaveta aqui do meio. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Bom, gente, na gaveta do meio é o seguinte. Primeiro de tudo eu vou tirar tudo que tem aqui dentro e depois eu vou começar a organizar essas divisórias, que até então eu não sabia que elas saiam. Eu achei que elas fossem fixas. Então eu vou organizar como eu achar melhor. Mas primeiro eu vou tirar tudo aqui de dentro, vou colocar em cima de alguma coisa pra depois poder arrumar direitinho. Próximo dia. 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 Tchau. Gente, terminei. Esse foi o resultado. Olha que clean que ficou. Dá até uma alegria de ver isso aqui assim. Só falta eu passar um paninho aqui nos puxadores, mas eu acabei esquecendo, então eu vou fazer isso depois. Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu guardo aqui em cima, então, como que eu organizei a parte superior da penteadeira. Bom, então isso aqui vocês podem ver que antes tava tudo espalhado pela penteadeira, eu estava me agoniando muito. Então aqui em cima eu coloco tudo aquilo que eu uso no meu dia a dia com mais frequência, assim. Aqui nesse cestinho eu guardo minhas cápsulas do Pio Food, que é pra crescimento do cabelo e das unhas. Eu guardo meu remédio que eu tomo todos os dias, tem óleo corporal, óleo pra reparador de pontas, né. Tem um remedinho pra descongestionar o nariz, esse tônico de alho que é pro cabelo, protetor solar, protetor térmico pro cabelo. Tem pomadas, várias pomadas, que eu sou a louca da pomada, tudo eu tô passando pomada. Daí aqui eu tenho meu creme de corpo, corpo inteiro. Aqui do lado eu tenho meu creme do rosto. Aqui eu tenho meu queridinho, meu perfume Coffee do Boticário, que é o único que eu uso com mais frequência, os outros estão no meu roupeiro. Tenho aqui também os meus desodorantes, que é esse sem cheiro e esse aqui é aquele Rexona Clinical, que é super maravilhoso. Então aqui em cima é isso, desse lado. Eu tenho o meu espelho, que eu uso pra fazer a minha maquiagem, e ele tem dois lados, então um lado tem zoom, né, tem aumento, e o outro lado é normal. Aqui em cima eu deixo a minha pinça. Daí aqui eu tenho esse anjinho, que tem alguns anezinhos, algumas coisas assim que eu uso mais no dia a dia mesmo. Aqui tem um resto de um demaquilante, que eu fiquei na dúvida de jogar fora, mas acabei não jogando. E aqui tem um óleo removedor de extensões, fita adesiva, que eu ainda vou testar pra mostrar pra vocês. Bom, passando pra gaveta. Aqui nessa primeira gaveta eu coloquei o seguinte, eu coloquei aquelas caixinhas organizadoras, e aqui na frente eu coloquei minhas bases e meu corretivo. E aqui mais pra trás eu coloquei coisas de óleos, eu coloquei lápis, aí tem cola pra cílios, daí aqui atrás também, aqui embaixo tem os meus rímels que eu uso. E aqui do lado tem uma espátula, espátula adada, é uma lâmina pra tirar a sobrancelha, que eu nem uso mais, mas ela tá aqui, caso um dia eu queira usar. Aqui embaixo eu tenho as minhas paletas, que nem eu já falei pra vocês, eu mantive elas no mesmo lugar. Passando pra gaveta do lado, nessa primeira gaveta eu coloquei coisas de unha no geral, assim, alicate, lixa, espátula, tudo tá aqui de alicate, lixa e espátula. E aqui eu coloquei algodão, acetona e os meus esmaltes de tratamento, tipo base fortalecedora, extra brilho, óleo secante, verniz e essas coisas eu botei aqui. E aqui do lado tem uma lixa que não coube em nenhum lugar, então eu botei ela ali. Aqui na gaveta de baixo eu também mantive do mesmo jeito que tava, até porque eu não tenho muito o que fazer aqui. Aqui são os meus esmaltes. Acreditem, eu já fiz uma limpeza e tirei vários. E sobrou isso aqui ainda. Bom, agora vamos pra danadinha do meio, né, que essa gaveta sempre me deu muito trabalho. Então, aqui você já tem uma visão geral do que tem nela. Eu não posso abrir muito ela porque ela cai, tá, eu vou abrir ela assim, então. Vocês lembram que antes tinha uma divisória aqui no meio, né, só que eu tirei pra conseguir colocar os pincéis e os batons. Então, começando aqui, aqui tem todos os meus batons, todos, 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 estão aqui. Aqui tem todos os meus pincéis, eu lavei eles, então eles estão bem tchutchucos, limpinhos. Exceto essa esponjinha, que eu não sei lavar esponjinha, gente, não consigo. Às vezes eu dou uma molhadinha nela, mas, no geral, ela fica assim, suja mesmo. Aqui do lado eu tenho coisas pra cabelo, tipo pirainha, grampa de cabelo, essas coisas mais normazinhas, assim, do dia a dia. Aqui atrás eu tenho pó compacto, eu tenho quarteto de sobrancelha, que eu não uso mais, né, porque eu fiz microblading. Tem outra quarteta de sobrancelhas, tem dois blushes também. Pra vocês verem que eu não tenho muita maquiagem, tá, é o que eu tenho aqui eu uso mesmo. E aqui eu tenho as minhas lentes de contato, algumas delas, porque as outras estão na geladeira congeladinhas. Então, eu até tenho que trocar a solução delas, essa aqui é uma solução de limpeza de lente de contato, que eu já fiz vários vídeos pra vocês. E aqui atrás eu não vou abrir, porque senão a venta vai ficar meio ruim de segurar com uma mão só. Eu tenho alguns brincos, que eu não sei com o que eu faço com eles, não sei onde eu boto. E aqui eu tenho bugiganga, tipo sacolinha, aquelas pulseirinhas de viagem, sabe? E é isso aí, gente. Então, como eu já mostrei, essa é a visão geral de como ela ficou. E eu simplesmente estou apaixonada por ela novamente. Espero que eu consiga manter ela, assim, organizada. Então, ela ficou assim, gente. Vocês viram que foi super simples, eu não tenho muita maquiagem, nem nada do tipo, mas tudo que eu tenho aqui eu uso. E eu gostei muito do método, como ela ficou organizada, porque agora realmente ela está organizada. E se vocês tiverem dúvidas sobre a minha penteadeira, eu posso responder pra vocês aqui nos comentários. E me sigam lá no meu Instagram também, que é arrobajessicacorreamendes. Lá eu posto várias fotos do meu dia a dia, de como que estão sendo as gravações do meu canal e tudo que vocês querem saber sobre o meu mundo de YouTuber. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like e de deixar um comentário aqui abaixo, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!